Você não sabe disso, até o Pelé queria ter nascido o canhoto, sabia? Esse também devia ter sido o canhoto, viu? O galo devia ser canhoto, devia ter sido canhoto, o galo. O meu neto vem aí, vai ver, meu canhoto. Vamos lá, Filipinho! Zico 10 analisa hoje com o Rivelino pra falar dos canhotos. É, eles que são tidos como os mais talentosos. E a gente tem várias provas aí ao longo do tempo no futebol. E uma delas aí, aqui conosco. Aí, é o orelha, patrão? Olha o bigode, eu tô confuso, me ajuda aí. É, pra mim é orelha, pros outros é bigode. Respeito. É qualquer um que tem esse privilégio de poder ter essa intimidade. Do papagaio também, que é canhoto. Que ele fez uma orelha pra mim, garoto, deixa a mão. Pô, e ele até que não exagerou não, viu? Exagerou demais, sim. Eu sou seu fã. O grande Riva, quem é que é o canhoto do Brasil hoje, hein? Eu só tenho um, eu só tenho um. Ah, eu tenho um também, que joga no teu time, que eu gosto. É. Everton Ribeiro, Everton Ribeiro me agrada muito. A canhotinha dele, realmente é habilidoso, atravessa um momento fantástico. Tanto é que foi convocado pra seleção brasileira, que eu já cobrava lá atrás. Porra, você cobrava quando a gente fazia o esporte da nativa. O canhoto é mais imprevisível, Zico e Riva. E depois eu vou pra defesa. E tem muito mais jogadores de destaque com a perna esquerda na frente do que na defesa. Tem até uma lenda que eu quero desvendar com vocês. Mas primeiro essa. Pra mim, chamar a minha atenção, tem que ser totalmente diferenciado um zagueiro, um lateral, entendeu? Tipo o Roberto Carlos, assim? Sem dúvida, o Roberto Carlos, o Marcelo mesmo, o Marcelo mesmo. O Marcelo, porra, o Real Madrid, quantos anos jogou a minha idade aqui? Tinha uma facilidade de chegar muito bem. Mas eu não sei, porque chama a atenção. Você vê um canhoto no tênis, é diferente também. Um canhoto no vôlei, é diferente. No basquete. Então, os canhotos realmente são diferenciados. Ainda mais quando tem potencial, né? Que nem você falou, o Maradona, o Messi, ele começa e faz o baixinho. Pode dizer. Então, na hora, é difícil você saber o que eu vou... Quando eu jogar, mas a bola tá no meu pé, eu sempre pensava, eu já tinha duas ou três jogadas na minha cabeça. Então, de repente, eu tô aqui, mas a bola ia ao contrário. Eu olhava pra cá, mas a minha bola sempre era ao contrário. Era uma característica que eu tinha. Quando eu dominava, eu já sabia o que ia fazer. Mas Deus me deu essa condição também de pensar rápido. E olhar, enxergar o jogo. Quando eu enxergava, a bola vinha vindo, eu tava olhando meus companheiros. Daí que eu joguei com o Galo, a minha primeira bola, a opção sempre era o Galo, a maioria, assim. Porque eu sabia que o Galo, dali, daí ele ia pra frente, que nem o Gil. Eu pegar a bola, já tinha uma jogada com o Gil. Já pegava, nem o... Já metia o Gil. Então, o canhoto, estão falando que o Décio também não tem essa qualidade. Pelo contrário, tem, tem muito, né? Você vai falar de Pelé, vai falar de Zico, bola de Sócrates, Cristiano Ronaldo, né? O que eu acho também, Riva, é que a marcação... Você tem tanta gente pro lado direito que a marcação, quando você pega um canhoto, você se complica um pouquinho, né? Você muda um pouco essa... Você tem um pouco mais dificuldade. E eu acho que quando o cara é canhoto, ele realmente, ele tem mais habilidade do que o direito. Ele faz mais coisas com a perna esquerda do que o direito faz com a direita. Cara, é tudo tipo um Djalminha, um Alex, um Messi, cara. Você jogou contra o Overath lá da Alemanha. O Edu, claro. O Edu, você não sabia pra que lado ele ia, cara. Agora, teve um canhoto, teve uma característica, mas não era habilidoso. Mas era canhoto, era o pé, né, cara? Mas aí é outra coisa, né? O vibrador nato, não era um canhoto habilidoso. Ele tinha uma característica, batia bem na bola. Porque tem também isso, são características, né? O teu companheiro, Júlio César, né? Era o Ligueira, né, também? O Ligueira, era o Ligueira. E na lenda do futebol, por que que não podem jogar dois zagueiros canhotos? Que preconceito é isso? Da onde vem isso? Me expliquem, por favor, que eu nunca entendi. Eu vou falar uma coisa. O meio de campo que eu fiz, em 68, a primeira discussão que eu fui com a seleção era Gersos, Estão e Rivelino, o meio de campo era esse, três canhotos, fizemos uma discussão até o final, jogamos, arrebentamos, graças a Deus foi uma discussão importantíssima pra mim, que eu estava iniciando minha carreira na seleção. O que eu acho é o seguinte, é cada um, o cara que é inteligente, ele vai encontrar seu espaço. Então amanhã você tem dois jogadores inteligentes e cada um vai ter seu espaço. Eu não vejo nada de anormal você encaixar e dois canhotos jogar junto, tanto no setor meio de campo, como na frente e como lá atrás. O time do Flamengo que foi decantado aí no ano passado era o Pablo Mari, Felipe Luiz, era o Gerson, era o Gabigol, era o Everton Ribeiro, quer dizer, metade do time era canhoto. E todo mundo encontrou seu espaço sem trombar com ninguém. Todo mundo, exatamente. Então eu acho que isso aí não tem nada a ver, não. Então, às vezes, alguns canhotos têm uma dificuldade. Você não vê o canhoto, quando joga no ataque, jogar pelo lado direito, mas vê muito pouco o canhoto, o zagueiro, jogar de lateral direito. O Flamengo, agora está vendo o Renê de vez em quando, mas é muito difícil. Você não vê um canhoto jogar pelo lado direito do zagueiro. Nós tivemos o Ricardo Gomes, tivemos o Passarela, tem o Léo Pereira, tem o Pablo Mari e tal. São todos que jogam, mas só para o lado esquerdo. O lado direito não tem. Em compensação, você tem muito zagueiro com a perna direita que joga pelo lado esquerdo. Vocês, em 70, tinham os dois laterais esquerdo, que eram canhotos. E você, tinha o Gerson, tinha o Tostão, tinha o Edu, eu acho. E eram os canhotos. Verdade. E do time, dos dez, tinha pelo menos quatro. Você teve três dos maiores laterais esquerdo do futebol brasileiro, que são direitos. É o Newton Santos, Marinho e o Júnior. Agora, também, o Galo, eu acho que... Será que já testaram? Será que... E também, como é que um canhoto se sente? Pode ser que, realmente, ele fique todo quadrado. Porque a direita dele... Não, porque é verdade, porque se o cara vai entrar pela direita, e parece que o destro se adapta melhor ao molejo quando o cara vai para cima dele, o cara com habilidade, parece que o canhoto fica meio perdido naquela função. O primeiro canhoto que eu vi ter sucesso jogando na frente pelo lado direito foi o Bruno Conte, em 82. Antes, eu não lembro... Você vai me dizer aqui quem foi. Eu não lembro de nenhum canhoto que jogasse pelo lado direito. Vocês falaram muitos nomes aí. E a Babi levantou com a galera da nossa interatividade, pelo arroba canal Zico 10, pelo nosso Instagram, pelo nosso Twitter, e também pelo nosso Facebook. Nomes, né? Quais os canhotos favoritos desse povo internético e seguidor do canal Zico 10. Diga aí, Babi. É, isso aí. Vocês falaram dos canhotos de hoje em dia. E o José Avelino Dantas Jr. falou que hoje em dia os melhores canhotos são Messi e o Everton Ribeiro concordou com o Riva. O bem-aventurado 712 falou, No Brasil, qualquer canhoto dos anos 60, 70 e 80 são melhores do que dos anos seguintes. Dos anos 90, se salvam de Jauminha, Rivaldo, Alex e Sávio. O Marcos Farias Dantas falou que é muito difícil dizer porque são muitos. Ele falou, Eu sou de 81, só podia ser flamenguista mesmo, e dos que vi jogar são de Jauminha, Rivaldo, Alex, Denilson, Maradona e Messi. A Juliana Garcia falou que é o Rivenino e o Sérgio Paradiso, ele mandou uma lista completa. Falou, Alex, Maradona, Rivelino, Dibala, Gerson, Rivaldo, Dirceu, Djalminha, Messi, Roberto Carlos, Sávio, Ézio, Mário Sérgio, Silvinho e Thiago Neves. Caramba, é muito canhoto, né? Tem uns que eu lembrei aqui agora, o Felipe, que jogou no Vasco, no Flamengo, na seleção, o Pedrinho, que era um grande amigo dele, também grande jogador. Pedrinho, agora, só um detalhe entrando na conversa. Você vê ali atrás, vê, eles foram buscar os jogadores, a maioria, é tudo lá atrás. É tudo lá atrás, tem poucos jogadores, tem outros que falaram, que o pessoal falou, falaram muito no Everton, é um, né? Mas de quem? Mas só o Everton, praticamente, hoje, então muito pouco, mas a maioria, você vê, fala de Jauminha, Alex, Denilson, falou do Robert Carlos, Rivaldo. Sim, e essa pauta, esse programa, nasce de um questionamento do Alex, quanto a isso, ele me chamou no WhatsApp, falou assim, ô Vegetta, cadê os canhotos do futebol atual? Faz um programa disso. Cadê? Eu não tô vendo. Difícil, cara. Então, assim, a gente já chamou uma referência, e tá aqui pra discutir isso. Eu peguei os nomes atuais, tipo o Salah, o Griezmann, com o apoio da nossa produção. Ah, bom, ah, bom. Você tá buscando lá de fora. Lá de fora. Aqui, pra saber de vocês, dessa questão, pra gente tentar esmiuçar isso, do que que tá acontecendo, pode estar acontecendo. Você sofreu alguma dificuldade, Riva, por ser um jogador canhoto? Porque, na convivência, eu sei que antigamente tinha disso. O cara tinha que escrever com a mão direita, aí tinha umas coisas com canhoto, uns problemas, até históricos, maiores. Você teve algum problema com algum técnico? Você viu alguma rejeição nesse sentido? Ou não? Ou só ajudou? Acontece o seguinte, eu sou canhoto no pé, no futebol, pelo contrário. Só me ajudou. Eu tinha uma facilidade, graças a Deus, me deu essa qualidade, esse dom de bater na bola, de fazer um monte de coisa. E na mão, você vê gozado, eu sou destra, não sou canhoto na mão. Teve alguma influência, assim, mais velha que você, que você viu jogar, que era canhoto, que você falou, pô, que o Maradona se inspirou em você, Ivelino? Idolatrando um brasileiro, que se chamou Rivelino, e se chama Rivelino. Teve algum jogador canhoto que você mirava? Na época, por incrível que pareça, teve dois jogadores que eu gostava de jogar, que não era um canhoto, que era o meio de campo, que eu sempre gostei de jogadores criativos. Um era o Didi, mania que ele metia a bola, metia a rosto, chamava Chineizinho, Chineizinho, que era um gaúcho, que era um jogador que eu tinha uma admiração, um carinho muito grande por ele, pela maneira também, que era a meia, porque eu gostava, né, do jogador que tratava bem a bola, que metia a bola, sempre fazia uma coisa diferente, você fazia, você espelhou no pé, mas não tem, como eu vou espelhar no pé? Eu falei, é, pô, é, pra mim o maior jogador que eu vi jogar na minha vida, não vai aparecer outro igual o rei. É, e você falou de inspiração, de vários nomes, mais uma vez, passando então na nossa mídia social, na Babi, com a galera que tá participando, quem mais que citaram aí, que lembraram da nossa interatividade, Babi? Bom, aqui no Instagram, o Rafael Bertolani falou assim, Zico, o canhoto nasce, craque ou perna de pau? Eu dei azar e nasci canhoto, mas sou perna de pau. Mas ele mandou aqui a opinião dele, falou Rivelino, Maradona, Messi e Rivaldo. E João Júnior falou do Roberto Carlos, falou que o Roberto Carlos tem que estar nessa lista. Falamos de Roberto Carlos, inclusive aqui, com toda a razão e na característica do Pepe, né, da porrada na bola, no chute forte que o Rivelino também tinha, porque patada atômica não é à toa. Um nome só que eu não ouvi eles falarem, Riva. Canhoteiro. Conhece? Bem lembrado. Maravilhoso. Por ter saído de bravo no espaço de campo, eu vi jogar, mas ela está pequenininha de bravo. Para a gente fechar, que aí também já vem de outro grande jogador, uma lenda, amigo de todos aqui, o Gerson falou que a perna direita para ele era muito importante, porque apoiava a esquerda, que fez a esquerda ter tanta força também. E a gente, agradece. Mesmo treinando, eu nunca vi ele usar a perna direita. Juro para o Deus, eu não vi, porque ele realmente, a direita do papagaio era para apoiar. Eu nunca vi ele ter facilidade de meter uma bola de direita, inverter um pouquinho. Era só, ele só punha a canhotinha dele, mas era impressionante. Esse aí usava só a canhotinha. Mas também, o que ele fazia com essa canhotinha só também era uma festa. É mais difícil o canhoto jogar bem com a direita, pelo menos historicamente. Poucos casou o Alex, é um absurdo com a direita. Brinco com ele que ele é o melhor, canhoto... A minha direita não é totalmente cega. Já fiz vários gols, até fiz um gol bonito, até quando eu estava no Rio com o Fluminense, uma tabela com o Manfra, peguei de sem pulo no Ender até, contra o Botafogo, de direita. Já fiz vários gols e direita. Mas a tendência minha, natural, para quem também quer o Galá, se eu puder de bravo ajeitar, eu vou ajeitar mais para a minha canhota. Se eu pudesse, é que nem o Pelé. Até isso, né? Deus deu para ele. Ele tem a esquerda também tão boa, acho que a direita é melhor, mas a esquerda dele é danada também. Ele falou de jogador saci, mas o Messi, o Maradona... Pô, quem me deram de um jogador saci assim, o próprio canhoto? O Maradona não usava a direita. Quando a bola ia para a direita, ele dava uma letra com a esquerda. O que acontece é que eu era o cara e eu dava uma moral para a esquerda. Eu só no movimento, bola em movimento. Bola parada, eu não me atrevia a bater com a esquerda. Então, o que eu fazia? Eu saia driblando, eu driblava o goleiro para o lado esquerdo e empurrava para a esquerda para fazer o gol, para dar a moral para ela. Entendeu? Para a gente fechar, um agradecimento especial, patrão. Quem é que está nos apoiando nessa? Para trazer o Rio Grande do Convidão? Um abraço aí, um abraço para a galera da Sim Saúde e a gente mantendo o sarrafo lá em cima, como sempre, trazendo esse grande amigo. Obrigado mais uma vez, Riva, por estar aí com a gente, sempre solícito, sempre legal. Muita saudade, porque a gente começa a conviver, depois sente muita falta quando se distancia, mas o importante é que a gente está bem. Isso é que é legal. Lembranças para a família, para os filhos e se cuida sempre. Graças a Deus, totalmente recuperado de tudo aí que você teve um certo tempo, nos preocupou um pouquinho, mas graças a Deus já está tudo bem. Eu que quero agradecer a oportunidade, Galo, sabe que eu tenho um carinho, respeito, uma admiração grande por você e realmente aquela convivência que nós tivemos por tanto tempo, cada vez mais a gente se encontrando, mais se gostando. Obrigado, Alex, por ter nos ajudado a fazer esse programa e ter recomendado para a gente. Tradição em Plano de Saúde, a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada, bom preço, com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim? Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já 2102-5555 ou fale com o seu corretor.